Vem, já que preto combina com tudo, imagina com ouro Olha pra cara, é o menino do torro Então acho bom você sair da minha frente Sei que ninguém vai me dar nada, por isso que eu corro Em direção ao pote de tesouro Não importa o que aconteça, se caminhar pra frente Quero tirar minha família do morro Quem disse que gueto e grana não combinam Tá louco e é pouco, eu ainda quero mais que tá pouco Já trilhei a minha caminhada, hoje caiu pra estrada de novo Já trilhei a minha caminhada, hoje caiu pra estrada de novo Se você quer, você tem que conquistar Minha mãe me disse, grana não cai do céu Mas suas forças vêm de lá Se você quer, você tem que conquistar Minha mãe me disse, grana não cai do céu Mas suas forças vêm de lá Mas suas portadas vêm de lá Vem, já que preto combina com tudo, imagina com ouro Olha pra cara, é o menino do torro Então acho bom você sair da minha frente Sei que ninguém vai me dar nada, por isso que eu corro Em direção ao pote de tesouro Não importa o que aconteça, se caminhar pra frente Quero tirar minha família do morro Quem disse que gueto e grana não combinam Tá louco e é pouco Eu ainda quero mais que tá pouco Já trilhei a minha caminhada, hoje caiu pra estrada de novo Já trilhei a minha caminhada, hoje caiu pra estrada de novo Ó, se você quer, você tem que conquistar Minha mãe me disse, grana não cai do céu Mas suas forças vêm de lá Mas suas portadas vêm de lá Se você quer, você tem que conquistar Minha mãe me disse, grana não cai do céu Mas suas forças vêm de lá Mas suas portadas vêm de lá DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas Se você quer, você tem que conquistar Minha mãe me diz, se grana não cai do céu Mas suas forças vêm de lá, mas suas forças vêm de lá O terror dos modinhas Se você quer, você tem que conquistar Minha mãe me diz, se grana não cai do céu Mas suas forças vêm de lá, mas suas forças vêm de lá